O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Dois acidentes de trânsito vitimaram duas pessoas na BR-116 no último domingo. O primeiro ocorreu durante a manhã quando um veículo palio com placas de Novo Hamburgo colidiu com um Verona. Ao menos uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. O nome da vítima fatal não foi informado. O segundo ocorreu no fim da tarde quando um motociclista que seguia no sentido interior capital colidiu contra uma caminhonete. A vítima é o major do exército identificado como Márcio Amir Baldez da Silva. Os ocupantes da caminhonete não se feriram.